Olha o leite do Madison aqui sendo filtrado diretamente da vaca, já sai com o cano aqui, tá sugando aqui toda a estrutura do leite ali que sai direto do tambor, reservatório. A plaquinha de Guaraci, sei lá, pode dar um rolê, olha lá o leite entrando. Rapidinho já tirou o leite aqui. Rapidinho ele já tirou né. A equipe personalizada do leite aí, olha. Valoe, valeu. Valoe. Esse é o caminhão daquele filme lá, o que que chama? Exterminador do Futuro. Com certeza. Esse aqui é o Exterminador do Leite. Esse caminhão participou do filme MIB, Homem de Preto? Também. Exterminador do Futuro, MIB, Homem de Preto, MIB 1, 2 e 3. É um caminhão famoso aí, com sua consistência metálica. Foi embora o nosso queijo. Foi embora, o leite foi embora, e agora? Agora ficou sem mamar. Meu Deus do céu, agora a gente não vai ter o que tomar. Eu vou.